O homem não tem antes de dar uma vida ao político, tá? Seja homem e me mata, mas não faz o que você tá fazendo comigo não, tá? Seja homem e me mata, eu vou dar um monte de na sua vida, tá? Você não é homem, você não tem o direito de decidir na prefeitura, você é um desgraçado, você tá acabando com a minha vida? Eu tô bebida da vestibular, tá? Eu tenho o direito de decidir na prefeitura, você não tem o direito, você não tem o direito, você não tem o direito, eu vou dar um cálcer e eu vou ir fazer o direito de decidir na prefeitura, eu tenho que ser afinado, eu tenho que ser afinal, você tá acabando com a minha vida, você tem o orde, você tem o orde, eu sou o meu empresário, eu sou o diretor, eu sou o diretor, tá? Você não tem orde, O Senhor, o Senhor que se der, o Senhor tem que ser em Deus, que a paz vita da tudo pensa por mim! Muitas guerras! O Senhor, se guarda para desvalor você! É a força! Jaão! Eita! 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 Eita, que é o que é o que eu sou? Eu vou tirar uma marcha nessa vida! Eu vou tirar uma marcha nessa vida! Eu vou tirar uma marcha nessa vida! Aí tem ação! Salva, salva, salva! A presidência sempre aflutou e o presidente está dentro do mercado de votos e o governo está dentro do mercado de votos. Aaaaaaaaaaaaahhhh Chama o policiaz! Não! Não! Chama o policiaz, não! Chama o policiaz! Ciei-do que é da minha casa da minha vida! Não! 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 Ajá! Chama o policiaz! Mãe! 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 Ele ta fazendo errado, cãô! Põe-do que é da minha casa? Chama o policiaz! Cama o policiaz! Não! Vamos fazer um covarde, um covarde Vamos fazer um covarde, um covarde Vamos fazer um covarde